Música Oferecimento do Governo do Estado do Ceará Trabalho que dá cultura Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do Governo do Estado O dia a dia da Ivna ganhou mais arte, conhecimento e lazer Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado Com o novo Museu da Imagem e do Som A Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá O Centro Cultural do Cariri e tantos outros O Governo democratiza o acesso à cultura Fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses Governo do Ceará, trabalho que dá resultado Alô, alô, mulherio, bacharal, meninaral, réaral, cornaral e quengaral Mais uma vez aqui enchendo linguiça enquanto o Leroyt não volta Brevemente estará aí de volta Hoje eu encontrei aqui na rede, eu fiz uma coisa legal Um dia que eu fui no programa de Ana Maria Bela Sabe quem é essa Ana Maria Bela? Meu amigo Tom Cavalcante Que tem um canal no Youtube onde ele mostra todas essas fullerais que ele faz Inclusive esse programete aí de Ana Maria Bela Eu vou deixar aqui o link aqui na descrição Pra quem quiser assistir o canal do meu amigo e irmão Tom Cavalcante Então eu estive esse dia lá visitando a casa de Ana Maria Bela e o pombo Tem um pombo que é interpretado pelo Robson Pires O Robson Bailarino, grande humorista também Vamos ver como é que ficou Acorda menina Tudo bem com você? Tá começando mais um programa Ana Maria Bela Aqui pelo canal do Tom Cavalcante É sempre uma alegria ter você Mas hoje o nosso convidado é muito especial Ele vem de Pereiro, no Ceará Ele é o rei do brega Falcão, senhora de senhores Falcão! Eu e o pombo hoje recebendo pra dar uma pombada de audiência no Falcão Tudo bem, Falcão? Tudo bom Eu sei que eu sinto uma coisa ruim aqui diante da sua pessoa Põe até o cabelo do relógio Ai, que susto! Ah, sem mais nada, Ana Deixa eu dizer que eu que considero você assim Praticamente eu sou um Akin Kardashian brasileiro Muito obrigada! Muito obrigada! Você falando isso, já que ela tem muitos seguidores, não é? Eu queria pedir a todos vocês para entrar no meu canal Você já entrou no meu canal, Falcão? No seu canal? Sim! Pode me considerar como se eu já estivesse dentro E eu ainda introduzo a minha Fala o canal do YouTube Não, a minha inscrição, que eu estou falando Ah, inscrição! Ah, carinho! Você acha que existem mais cornos com o passar dos tempos? Não, a quantidade de cornos, é claro que o mundo moderno evoluiu E propiciona muito mais quantidade de cornos Mas também por causa da população, que é muito grande Você acha que, assim, essa camisa moderna da mulher não casar, mas ter filho? Muitos não querem, outras querem O Ricardão, ele, inclusive, acha bom a mulher não querer ter filho, né? Ah, ele entra nessa brecha Ele entra exatamente nessa brecha Agora você tocou num ponto muito interessante Quer dizer, enquanto o corno, ele se procria O Ricardão, o pé de pano, tá de plantão Tá de plantão E quanto mais a mulher não quer ter filho Mais o Ricardão se introduz na relação, no trio, né? Porque pra ter um chifre tem que ter um trio Tem que ter as três pontas, né? Se for só uma reta, não tem chifre Só tem chifre se tiver um triângulo Falcão, você, dentro do seu estudo sociológico, você admite que o homem pode atrair um outro macho para copular com a mulher dentro de casa? O corno moderno, ele quer que a população cornifre aumenta, né? Aumenta essa população Existe a história já do chifre hereditário O cabelo já nasce com o gênio do chifre É pombo, você já foi, passou por isso já na vida? Já foi corneado, pombo? Eu já fui pombado, eu falo! Eu admito, eu já fui pombado Agora o seguinte, no reino animal Sim Ainda é pior porque pode vir outro bicho de pena que não seja pombo Pode ser um gavião, pode ser um falcão Pode ser um jumento Um jumento, né? O jumento não tem pena, você sabe Ele não tem pena nem da mãe dele, né? Me mesmo Eu vou pedir ao Falcão, depois dessa aula, não é? Inicial Para cantar uma música de corno Para a gente poder levantar o astral do corno Que está se inscrevendo nesse instante no nosso canal Isso é importante, isso é importante de má Muito importante Preservação do corno é importante no planeta E tem mais o seguinte Segundo a Declaração do Direito do Corno Primeiro artigo Sim Todo corno tem o direito de ser tratado como gente Que lindo, gostei! Canto esse brega rasgado só pra me lembrar de alguém que eu amei Que me botou tanta ponta e eu não sabia, mas agora eu sei O meu vizinho do lado, um advogado com cara de gay Mas eu pra me ringar com a mulher dele também o transei Sensacional Esse é o Falcão do amanhã Eu faria até uma versão, assim, se você me acompanhar Do que ficou no meu ouvido Eu levei uma pombada do pombo, 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 uma pomba Eu um pombo corno abriu as asas e entrou a pomba Ficou muito triste isso Quando o pombo baixou a guarda entrou foi uma rola Que também não deixa de ser um animal também Falcão, existe um projeto de lei que está sendo votado no Congresso Para imitar aquela corrida de touros que tem na Espanha Aqui no Brasil eles querem lançar a corrida de cornos Você já tem conhecimento disso, Falcão? É o conhecimento E antes de mais nada eu quero dizer o seguinte Que é praticamente de volta vencido porque são os próprios cornos que estão votando Ah, lá em Brasília É uma marcha chifral, né? Até Brasília É uma romaria, né? É uma romaria Uma chifraria Os vizinhos em volta, como é que ele se coloca diante dos vizinhos? Ele sabe que o vizinho comenta e ele se mantém ali, sério? Ou ele abre o jogo? Ele diz, sou corno mesmo e qual o problema? É, o importante é ele dizer isso aí Mas também o vizinho não tem nada que se meter Porque o vizinho, por outro lado, já é corno também O Ricardo não manda a vizinha, sou corno Enquanto o vizinho está comentando A vara está entrando O chifre também, ele serve como arma Com certeza, um homem sem chifre é um homem indefeso, né? Todo mundo sabe disso Olha que frase linda, hein? Existem casos de homens que já casaram seis vezes e foram corno às seis vezes O que acontece com isso? Pode ser o cara que tem essa tendência E esse caso eu digo para ele o seguinte Isso é um herói, não desista, meu amigo, não desista É, é a recolonização, né? Faça que nem o rei Acris lá do Ceará Que estava nesse mesmo caso e ele desistiu Arranjou uma mulher de madeira e veio o cupim comer uma mulher de madeira Ah, meu Deus do céu Gente, nós estamos fazendo essa série, né? Que chama-se Cornologia ao lado do sociólogo e rei do brega Falcão E esse é o primeiro programa, mas outros programas virão Então, assim, a gente quer agradecer a presença de todos os cornos que estiveram conosco aqui no canal Se inscreva, dê uma chifrada no nosso canal Deixe seu chifre, acione o chifre, tudo isso E para encerrar, o Falcão vai fazer aqui uma homenagem ao Pombo Corno O próprio Pombo vai cantar para nós É mesmo? Eu vou acompanhá-lo só Pombo Correio Boa de prensa Corno E dessa carta leva para o seu amor Pombo Corno Levando o bico que eu aqui fico esperando Levando o bico Pela resposta que é para saber se é lenta, gosta de mim Pombo Correio Tchau, foi ótimo! Muito obrigado, Falcão Obrigado, Pombo Corno Deus te abençoe, Cabeça de Boa Tchau, beijo! Você viu aí? Muito legal, grande Tom Grande talento brasileiro Obrigado, Tom, obrigado vocês Até a próxima!